E aí galera beleza quem fala é o Rebeco? Tô aqui com mais um vídeo e bom galera se você vem no canal um mapa aqui de mega dropper e eu tô aqui com o John Master Games fala aí E aí pessoal aqui o John Master Games e esse mapa eu também não vi eu já fui um monte de mapa e morri nele tô tentando esse aqui de novo também não vi esse vamos lá eu já disse que eu não sei falar inglês tá bom se quiser ignorar seja noob e prossegue ok não trapacear usando mods ou cheats não garanto nada tô zoando pega as seis chaves de areia para abrir a sala do noel parece vencer os seis droppers você pode vencer isso tá acho que não pode quebrar bloco você sabe né tem uma redstone tropada ali eu acho que eu vou levar ela vai que precisa para ativar um sistema não é por aí não e aqui estão os mega droppers é para jogar no pisco né beleza e partiu o cheque calma aí Zé não pulou ainda não deixa eu ficar agachado aqui e olhar o bagulho não é a situação ah quer saber adeus ao mundo velho falo não vai por lá não falo uuuu ribeiro games eu vou lá de novo tem água lá embaixo eu sei isso quebra algum gelo aí que aí dropa água Zé quebra algum gelo que aí dropa água quer ver ó cadê o gelo tá muito longe que merda vou de novo falou dá pra descer na lava velho aqui esse aqui é mais fácil tá bem eu vou aí não sei se a gente pode cair calma aí que eu vou aí regenerar como cai em cima do fogo aí calma aí eu nem sei qual que você tá deixa eu ver seu nick espera aí eu tenho que achar seu nick tá peraí achei seu nick calma aí agora só tem que ver qual dropper que ele é tá seu nick desapareceu você morreu não velho tá agachado eu não sei eu não sou melhor que eu sei mega dropper não velho eu vou lá de novo eu vou lá também só que aquele lá segue pular de ponto eu vi água lá de fogo? uhum sério velho eu vi água lá embaixo quando eu morri eu vou devagarzinho eu não sei como que chega lá velho eu não tenho isso aqui velho olha lá água aqui ó vai no canto vai no canto vai no canto ah não tem fogo aqui achei que era um buraco é vivo ou morto nós já é campeão ninguém ganha não não ganha não tá bom grava outro mapa hoje galera vai ser de na verdade não sei se vai sair hoje não vai sair hoje quer dizer pra vocês vai ser hoje porque vocês não sabem que dia vocês entenderam ah velho aqui tem tipo uma escada acho que dá pra roubar nela velho será? tu vou tentar não me rude vai lá aquele de gelo vai lá aquele de gelo ele é tipo assim ó uma escada rodando humm chega naquele é naquele negócio preto velho não tô falando de gelo mano de gelo eu vou lá né eu já tô nele lá não pode quebrar buraco nele você já quebrou também eu não quebrei nele não humm não nele não mas e alguns quebrou buraco já quebrou buraco ah merda tinha um buraco aqui era trap era trap vai lá na escadinha zé você vai descendo você vai ver uma escada qual que é o de gelo? eu nem fui nem ainda o primeiro do canto direito o do o do i believe i can't do it indica o tu velho você tava me seguindo? não ó mano já tem uma escada aqui já ó você tem que ir fazendo os parkour tá ligado ó 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 o parkour ó o parkour cuidado pra quando não tiver bloco que é ali embaixo hein ai ó ó ali não tem bloco tem um parkour aqui velho tem um aqui ai não tinha bloco velho escorrega você ficou vivo velho? eu tô vivindo assim o veterano nossa nossa velho eu tô todo trancado aqui eu tô passando umas cagadas aqui agora vamos ficar olha o mito olha o mito velho olha o mito 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 eu não tô enxergando mais nada eu cheguei no ponto de velho eu já tô lá embaixo já quase velho eu vou conseguir mano oh eu fiz água velho na boa eu vou conseguir você quebrou o gelo filho da mãe eu fiz água hein velho você quebrou o gelo consegui uh uh consegui uh uh consegui ha conseguiu velho consegui tem um baú aqui e tem um trilho de carro consegui 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 morri já peguei a areia já eu consegui tem outro baú aqui nossa tem um monte de trilhos de tem um monte de minecart vou deixar os que eu peguei pega um pra mim velho falou John tem baú tem minecart pra você aí velho onde são as dois ai vai dar em cima de novo vai é velho velho na boa nós vamos terminar esse mapa hoje tá um você já conseguiu quer dar uns cortes e continuar velho quer dar uns cortes e continuar velho quer dar um corte no vídeo editando e continuar eu vou dar um corte só pra passar um quando eu vou passar ele eu vou e volto ah peraí olha aqui que da hora tinha um caminho aqui velho era um atalho era um atalho pro negócio quer ver ó deixa eu ver se eu consigo fazer parkour pra lá tô agachado uaaah não dá onde cê tá aí velho tô lá no megadropper todos tem um atalho pra quando cê passar e todos tem uma morte já tem 21 minutos cê já vai parar? galera nós vamos voltar daqui a pouco hein já volto ah não tem 13 e 21 é bom galera já voltei o John já tá aqui né John eu tô mas ele não tá gravando ainda ele ainda não comecei a gravar vou começar agora vamos continuar essa merda porque nossa eu tive que dar um cortesão até avisei na edição do vídeo aí que ficou muito grande o vídeo não consegui fazer merda nenhuma ó a gente bateu aí velho eu ouvi um tapa e mais nós finalmente conseguimos a chave voltei comecei a gravar meu pai do céu agora comecei a gravar mano não deu ruim deu ruim demais cadê a areee que tava no meu inventário vou ter que passar esse mapa aqui de novo eu passo de bolso agora que eu já sei as manhas peraí eu tenho que dar um bug ah galera que a coisa nós vamos roubar esse bloco aqui porque vocês estão de prova aí que não conseguiu pausa rápido peraí pessoal já voltamos voltamos meu irmão meu irmão deu uma lagada que tava aí agora beleza já achei as escadas falou que tava ruim vocês nem não tava vendo quer dizer não tava vendo é na gravação fica mais claro não isso aí não velho agora eu consigo ver esse mapa você quebrou uma água aqui mesmo vou aproveitar ela nós já tinha passado esse mapa mesmo né não é só falta a areia não tá lá velho hum se a areia não estiver lá nós vamos ter que roubar a areia ah não tá aqui tá aí não tá com você não velho tá não velho poxa vou ter que pegar uma areia do mod então velho vou voltar pelos carrinhos mesmo ô Valdir tô quase velho naquele dos vidros sabe uhum tô muito perto velho bom velho olha aqui você chegou aqui não já já só que eu caí aí boi empolgação tô mandando de que pelo ó tem umas teias velho acho que se eu conseguir cair em cima de uma dessas teias eu sobrevivo provavelmente cai em cima da teia consegui consegui uuuh mais um caramba aleluia mas o que que eu faço agora então hein velho não sei velho eu vou ter que roubar uma areia ali na boa vai ter que roubar não tem jeito não achei baú aqui tem uma areia no baú em todos tem uma areia são as seis chaves eu vou ter que roubar o maria aqui galera não desculpem mas sumiu eu vou ter que pegar esse bloco aqui uhum o cara foi tudo fiz uma burrice muito burro ah já abri aqui velho ferrou galera eu vou passar pro criativo aqui e tampar isso aqui de novo e já volto tem vou consertar o mapa aqui porque isso aqui foi deu um lag que eu vou dropar a areia pra mim não perder ela porque vocês viram no vídeo que eu peguei ela e ela sumiu no meu inventário tem que esperar só chegar lá em cima antes de ir pro criativo ah então você vai ter que pegar duas areias né é eu vou ter que cortar zé então pera aí espera só subir aqui hummm corta aí mesmo hummm vou cortar aqui rapidinho galera já voltam fui já voltei galera já consertei a porta aqui já peguei a minha areia opa quase que eu quebrei de novo voltei também mas sua areia sumiu também? aham mas já voltamos de novo galera pera aí deixa eu ver sumiu mesmo de novo calma aí eu só vou dropar isso aqui calma aí tem que dropar a areia pra não perder ela então tá voltamos já tô voltando aqui galera cadê minhas areias espécie 3 aqui eu tô com a areia do Jonathan também porque a dele bugou voltei galera também voltei já tô de boa espero que essas areias vamos deixar elas em algum baú aqui seguras isso boa ideia velho calma aí na boa é eu vou descer nesse mapa aqui de novo vou lá embaixo e vou roubar um daqueles baú beleza toma cuidado hein velho porque se você morrer dessa vez você tá com a areia é você já tem as manhas né velho se eu começar desse aqui quer dizer eu tenho as manhas da cagada né é eu fui por aí onde que tá a água mano onde que tá a água que você colocou ali uh isso aí opa eu sou bom em Mega Drop eu só dou azar depois disso até desconectei vou roubar esse baú aqui ó que tava as areias vou roubar ele pra deixar as areias em segurança eu não acho mais o mundo faz assim ó ah tá explicado você desconectou do wi-fi velho você tá gravando ainda velho ah que rapidinho já volto calma aí galera já volto também que meu wi-fi também desconectou voltei bom galera voltamos tem um problema crítico mas já arrumamos tá tudo bem agora vou ver qual que eu vou tentar o do gelo qual que é esse velho eu não tinha visto esse aí eu tentei passar ele um monte de vezes vai puxão mais ou menos morreu hum é puxão mesmo deixei esse baú lá no centro falou de boa hum tem que ver qual que eu vou tentar ó pra que isso tudo de curva que eles botou nesses negócios aqui a gente já conseguiu dois do fogo ainda não consegui vou tentar ele eu vou deixar aqui no centro de tudo beleza vai 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 pronto cada areia que pegar coloca aqui hein ó esse aqui do fogo deve ter alguma manha lá embaixo também pra nós conseguir cair em algum lugar mesmo ah deu ruim que hum achei que eu precisava iniciar o mapa na boa aí nós pegava as areia no criativo que eu ia passar aqui lá de novo sem quebrar nenhum vidro não nenhum vidro não nenhuma água como que quebrar a água véi né calma aí tá ficando complicado agora eu conseguir mais desafio já conseguimos dois né véi eu tô de boa ah nossa olha aqui é só passar aqui tem que passar numa grita né é eu falei só né como se fosse fácil passei passou de um dessa pra melhor né eu tinha passado em três diretos a cair como é que ia cair no set né achei que você tinha passado dessa pra melhor é só se for tem que ser muita sorte velho na boa eu vou tentar outro eu vou tentar outro nicho feio do fogo não vou não vou mesmo por que não porque o do fogo me fez raiva véi o fogo não eu vou passar ele então tenta aí véi vou tentar esse aqui vamos uou o ruim do fogo é o fogo véi vamo lá não morre não morre não morre não morre não morre pô no brutal botei ah Zé aqui Zé olha a burrice olha a burrice que nós estamos fazendo é só pular ali não é possível e pegar fogo mano isso também pode beleza acho que tem um em cada canto disso aqui é o tamanho Zé um em cada canto deve ter velho esse mapa foi muito bem construído na boa e foi Ju nossa ah passei direto droga você tava quase não tava? o cara que fez isso aqui bate palma tipo eu não consegui correr antes de pular que nem o mapa de parkour que nós ia gravar só que nós favelou o mapa todo galera o mapa tava bugadão a culpa foi do mapa não nossa ah nossa passei quente fervendo do negócio ali não dá pra passar isso do fogo esses negócios aqui não quero ver se eu consegui passar aqui de vidro o último lá ó quero ver de vidro? foi aí que eu passei você passou o de vidro o primeiro lá na ponta esse aqui é você passou esse aqui foi esse mesmo esse é muito não foi esse foi esse mesmo? é esse que eu tô falando ah tá é esse aí? tem vidros nele velho ah esse aí ó esse aí que eu tô falando esse aí que eu tô falando não dá pra sair não dá pra sair não dá pra sair vou continuar aqui o meu que eu ganho mais vai como é que passa? você conseguiu passar dessa parte aqui velho? passei daqui? onde você caiu? quer ver? fica agachado eu caí naquela beirada ali e não morri não? não não você vai puxando hum também tô pedindo demais tô indo só na fase do parkour aqui velho duas áreas a gente já tem já não é cedo é na boa esse vídeo vai dar uns 40 minutos e vai se não for deixar não é pior que não vai poder cortar tanto assim não hein não vai não foda quer ver? não vai passar aquele de vidro vai aqui ó é ah depois daqui não tem mais nada gente ah beleza agora vem a parte difícil oh meu Deus consegui não é muito estreito ali é muito estreito tinha que ter pelo menos dois blocos o criador você é muito vagabundo você que criou esse mapa você é muito vagabundo ó ó lag lag o que aconteceu? onde que eu caminho? ai aqui a minha câmera virou pra cima de uma puta vamo colocar a chave de uma vez ele vai que precisa de uma história e nem sabe vamo vai hã? vamo colocar a chave ali de uma vez vai que precisa de uma história e nem sabe coloca aí então tô zoando cê é doido vai que buga o mapa todo uou uou beleza pulando parcusando no ah velho bate um negócio ali e quase que cai na água por causa do negócio velho imagina que cê pula assim embaixo do lugar errado e cai na água isso aqui é muito é muito mentira olha velho a gente tá aqui a gente chega naquele negócio preto ali não tem como não tem mais cê deve ter que dar tipo um drible eu vou tentar passar aí calma aí eu vou conseguir passar isso aí tipo um olé né é um drible naquele negócio tem que passar assim pro canto aí viu é isso mesmo é isso que cê tem que fazer é isso aí agora agora cê me ajudou pera aí que nem eu fiz naquele mapa é que hoje galera nós tava jogando num mapa de ter droppers separado eu tive que driblar uma árvore pra me cair na água não foi foi e é foda viu é foda velho agora sim velho aí boa agora cê me animou velho se cê não conseguir dessa vez eu vou já tô lá já calma aí agora eu preciso ver onde que fica ele e eu preciso driblar pra cá ó só fazer isso é a coisa mais fácil mentira galera é a coisa mais difícil eu tenho que ser tempo cê vai no canto esquerdo quer ver me espera aí que eu vou chegar erradão cê tem que ficar encostado num canto cê vai passar direto na água o bloco mesmo vai te direcionar entendeu eu vou passar isso aí agora tomara velho ai ai o negócio é difícil demais velho nossa fiquei com o coração nem cagada né nem a cagada deu tá vivo ficar ali que ai tem menos arranca menos lixo agora eu preciso calcular como que eu vou ficar na ponta do bloco e cair na água aqui como eu vou fazer isso passei e cai na água então eu vou tentar vai consegui isso ai velho mais um bem sucedido difícil pra calaca e aí já foram falta mais três e o último é o nossa nem fala tem 12 minutos de vídeo já o último eu não faço nem ideia beleza a gente demorou 12 pra conseguir mais um da última vez não demorou 20 minutos tá bom ainda já é o recorde já é o recorde já é o recorde rapaz tem tanto carrinho aqui que até bugou aqui só quebrou algum desses carrinho aqui velho porque bugou tudo usar ele pra tentar ficar vivo tá muito difícil agora já passamos os fáceis pronto vou passar esse aqui agora esse aqui você já passou eu vou passar o do vidro hum hum quer ver com muito custo vai vai que o negócio é difícil eu vou passar o do fogo nossa não dá pra ficar vivo você chega lá não algum deles tem uma teia só pode não então tá tenta pular no vermelho depois no verde depois no azul eu já fui no amarelo e no vermelho e morri você tem que ir desviando não tem como isso não tem que ir desviando pelo menos eu passei no primeiro já foi milagre já tá até de noite aqui já tá chovendo e olha que é super plano eita ah é pra que que você tá tentando passar esse mapa aí velho tem que conseguir velho ah não mano não passou ele ainda não né não eu achei que eu já passei ele aqui eu tô ai o que que eu já tô fazendo ali vou passar ele aqui agora então ué esse negócio é foda velho esse mapa aqui é o quente né idealmente ah mesma coisa que aconteceu antes cai na água uh consegui consegui véi isso é foda do e eu já foi já foi só falta dois véi já tem noção disso é dois não é? é dois já tem quatro é a areia lá já no nosso baú da areia baú da vitória morreu tem que passar direto em todos velho e morreu e morreu e morreu qual que falta velho que eu nem sei os dois impossíveis ah não 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 agora que tem quatro é falta dois tá certo então vamos lá na queira que tem que pular o de vidro? vambora eita caiu algum burro que tinha aqui velho ai 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 eu burrei lá fora cada um cada um vale luz não decide foi defeito do mapa fui eu que quebrei eu vou no verde acho que fui eu quebrei não foi defeito do mapa o mapa ta muito certinho eu vou no verde o verde parece que é o melhor o verde to botando ferro vem cá to botando ferro negra aqui olha então eu vou no deixa eu ver é o verde é porque sua cor da sorte né vagabundo eu vou tá bem eu vou no azul então velho vou naquele lado nossa velho onde é que eu cheguei? filho da mãe é muito difícil o verde é o melhor que tem eu vou no azul mas é muito difícil velho eu vou no azul vai lá eu nem acertei ele eu fui dentro acho que eu vou pular de ponta aqui adeus nossa ih caí no void né não é? não é não acho que a minha render ta baixa então não é possível poxa eu não consegui ver lá em baixo velho você tem noção disso? eu não acredito o verde é o bichão o verde é o que vai dar vitória na boa e se cada um aqui não vai quebrar não vai quebrar um vidro cada um aqui não vai quebrar um vidro de novo nossa Jon é lápis azul é lápis azul sai fora não é lápis não velho tem teia velho então nesse caso nós podemos conversar nesse caso então já que é assim vai ser questão de sorte velho vai no verde velho no verde você vai igual eu vou ir no verde no verde você vai igual um parafuso velho vai direto e reto vai lá bom ai lógico tem um monte de buraco aqui então no verde é o mais fácil no outro nos outros tem muitos o verde é o mais fácil assim? não aquilo ali não é difícil não velho você só tem que manjar tem que ter sorte você tem que cair umas quatro vezes pra você manjar o caminho que vai fazer quanto você caiu? eu já manjei quanto? um 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 tá bom então passou passou eu tô andando sem olhar eu tô andando na sua câmera eu vou passar nossa eu caí lá no de fogo quase se eu não passar dessa vez é vai tentando em outro aí eu vou tentar nele não eu tenho que tentar nele eu tô quase consegui nele quer saber então você tá tentando nele qual que é o outro que falta? é o primeiro primeiro? primeiro à esquerda você vai ver você vai ver eu gosto é tá bom então você vai dar uma sofrida boa viu? já tem 17 minutos cortar? espero que eu tenha vamos cortar? galera já voltamos e eu também já voltei galera e qual que falta mesmo? ah é esse aqui e vamos lá esse aqui morre de primeira só de cair daqui não é? é aqui já morre de primeira esse aqui vai ter que fazer no desvio velho mano não dá esse aí é impossível não esse não dá tem que ter um jeito de cair ali sem morrer deve ter algum bloquinho mais alto solto na parede alguma coisa assim não tem jeito sempre tem aquela troll né? barulho de antichuvas caiu lá embaixo? não tava perto morri só ah tá deixa eu ver e pior que não tem nada nas paredes é assim mesmo deixa eu ver se eu cair aqui eu morro né? morre não tem jeito você morre se fosse acho que se tivesse dois blocos acima ali você não morria você ficava com meio coração é se tivesse um colete de couro velho não é se tivesse tinha que ter pelo menos um coletinho beleza então deixa eu calcular onde vai ser melhor pra andar não dá não velho montou quase viu velho eu vou conseguir ela isso nem é possível pior que eu não consigo vai lá embaixo pra saber o caminho que é pra pegar tá? ah sai do mundo ai sabe quando você fica com o dedo aqui ó é eu também faço isso e voltei onde que eu já ia nascer mesmo as areia esperta elas ainda estejam lá né? você tá perto? eu nem creio hein ah você morreu também? morri então você vai nascer e galera peraí que bugou aqui vou pausar já volto bugou-se? eu vou bugar de novo velho conseguiu ah você tava com vergonha das câmeras beleza as quatro careta aqui você sabe que eu vou continuar gravando né? eu não pausar não a merda a gente caiu uns breu aí que eu caí do mapa você não tem noção eu caí do mapa não foi no mapa tem tem madeira aqui dá pra nós fazer uma picareta me lembra velho depois que eu passar do verde eu tenho que inclinar pra frente depois que você passar do verde você tem que clicar na frente pronto eu não me inclinei antes eu tava passando direto e reto vou dar um perquinho aqui safada sódia como é que ele tava nas pernas nas pernas vambora vai na boa eu tenho dó desses personagens demais nossa velho queria saber quantas vezes eu morri ah cheguei lá embaixo ah não quando você cai na AT você morre tem que cair na água mesmo enquanto você cai na AT você morre nesse aqui eu sei que é AT ah já sei porque porque a AT tá colada no chão se ela tivesse no ar você não morria olha se algum dos lados tem T que não tá no chão olha se tem algum dos lados tem T que tá no ar se tiver lá entendeu mas esse aqui tá no ar normal velho o verde eu vou tentar ir nele se eu morrer até agora eu não consegui chegar no chão no verde eu só consegui passar do tubo verde eu cheguei no chão eu bati na T e morri então bugou vou fazer uma espada aqui né tem madeira no teto ah pra quebrar a T tem madeira no teto ah não tem como fazer a T esqueci ah você tenta fazer T meu pai ah não dá velho pior que o nosso carro atrás velho isso é muito ruim mano olha aqui olha o caminho olha o caminho canto direito canto direito canto direito beleza só ir segurando reto sem dó nem piedade tem que ir segurando pra frente sem medo aí vai ver não dá em nada eu não queria velho mas vou operar agora eu vou mostrar esse jogo tem que ir segurando pra frente sem medo vamos lá não aqui tem que ter medo sim droga segurei pro lado sem setir complicado galera eu fui foda agora você vai ver no vídeo aqui velho depois eu te mostrei eu morri mas foi foda seu vídeo deve estar com uns 2 gigas não tem nem lógica haja memória mas fazer o que né e quando você for editar ele como é que você vai fazer mano pra você exportar o outro ser um grande sacrifício que ele vai fazer eu to tentando entender como você vai fazer isso qual é velho? te entendo mano oi jota e aí bem quanto tempo? quanto tempo? nós encontramos aqui sem nenhum segundo se o pessoal tiver paciência você vai contar quantas vezes que a gente morreu se tiver vai pra lá ah quase que eu joguei você dentro do mapa vaga vem é impossível na boca eu vou tentar esse do vidro é que é mais fácil pudeu falando que o do vidro é difícil tenta lá você que é mais cagão tenta naquele outro lá caramba mas eu caio viu eu falei que na teia você morre também então beleza o verde eu não vou mais não eu vou no outro ou não vamos ver mas se não for o verde qual que vai ser velho? o verde é o que vai direto aí pois é não é o verde só que você vai ter que fazer um negócio que eu vou tentar fazer agora eu disse que eu vou tentar eu não disse que eu ia conseguir é diferente totalmente é minha mãe velho terceiro episódio e pro nether os outros não vão entender nada provavelmente não vai dar nada não a não ser que seja um inscrito né né do você sabe quem se falasse o que eu ia falar agora então não vai saber eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir eu não vou ai não dá tu vai ser desconcentrando eu te desconcentrei eu te desconcentrei eu te desconcentrei vai tomar a mão sai daqui também eu te dei um impulso sai olha o impulso cara você foi pra trás por que o doidão? ah eu não sei mas você me dá um tapa e dai se eu te desse um tapa me dá um tapa aí pra mim mais na frente se você tiver perto de mim tô longe você vai tentar na minha ixi eu vou escrever umas coisas galera ele parou de gravar eu vou parar também já voltou voltei galera daqui a pouco o Jonathan volta voltei galera eu precisei parar né porque meu mobzém de memória cheia eu precisei escrever uma coisa seu mobzém não seu celular eu sei que todo mundo entendeu tá eu vou tentar ir no topo do mapa calma aí por aqui o creeper oh velho o que é isso John tá vagabundo eu pedi o bloco eu tava quebrando velho você tá quebrando eu eu olha eu quem disse isso marginal eu jamais disse isso eu não tô quebrando nada de dropper vou até cortar aqui galera vou até cortar aqui galera voltei já estou na parte de cima do mapa e ela é bem bonita vamos ver como é que eu arrumar olha aqui tem um sisteminha de redstone doidaço aqui ah fizeram um sistema infinito pra lâmpada ficar piscando tô ligado deixa eu quebrar eu caí em cima da teia eu caí em cima da teia eu também caí em cima da teia entende isso cê é bully eu tô pegando umas tochas de redstone aqui pra iluminar tô pegando os redstone aqui também tô com favelando o mapa todo aqui já voltamos galera vou cortar aqui rapidinho galera só porque bom galera eu voltei tinha uma pessoa me chamando ele fora eu tive que atender mas já estamos de volta aqui eu voltei e tava analisando ali eu achei uma coisa que não tinha visto na última coisa o que? e eu vou tentar agora o que velho? ver se vai dar certo você vai ver se eu consegui eu te mostro consegui você tá me zoando ah o cagão aaaah boa fingo só falta a minha eu tava caindo direto velho você tinha que só cair direto eu tava tentando mirar mas eu tava vendo eu não vi a outra e tentei mirar você não entendeu? eita caceta caí merda deixa eu tentar passar esse ultimo aqui esse eu quero ver como que você vai passar eu vou passar esse troço tá? pra ficar sentado se quiser pode estalhar no mapa lá em cima que eu fiz velho na boca como que eu vou passar isso? tem que ter um lugar pra cair nos cantos não sei alguma coisa assim não é possível velho não é possível consegui ali colocou aí né pra não sumir eu vou... tô indo ainda calma oh na boa você não viu alguma coisa nos cantos lá não velho? não vi velho na boa eu vou tentar ir canto por canto tá muito escuro nos cantos vou tentar ir nesse canto aqui agora e vou de ponta falou 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 opa tem um buraco ali tem um buraco ali tem um buraco tá fechou não vamos ver se chega tá lá embaixo né mano se não chega se não chegar deu ruim uma das últimas areias velho vou colocar ela no topo cheguei era aqui que eu pulei velho? nem sei era aqui encosta encosta não não era aqui não cadê o canto que eu pulei velho? pronto cinco vou deixar isso tudo eu preciso achar o canto que eu pulei já tem cinco aí né? já esse aqui tá muito foda viu velho esse aqui tá muito foda 40 minutos de vídeo galera eu vou tentar ir nesse aí morreu morreu beleza briga já tô até acostumado ah é ali que eu pulei ó vi o buraco ali que eu tinha achado tenta focar nele velho tô vendo assim não é aqui mano cadê? eu tinha visto ele ali na boa me ajuda a chegar a achar esse negócio e eu que vou descer tá? morri eu morri não tem como esse aqui tá muito bem bolado velho não tem como conseguir esse negócio aqui não já voltamos galera voltamos galera e eu estou tentando achar opa tem buraco em todos os cantos mano parece calma velho é difícil é difícil é difícil não vai não vai pra um lugar melhor no céu tem pão 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 calma aí é aqui? é aqui? não é aqui então é nesse aqui é aqui? aqui ó consegui 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 aleluia pinte 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 depois de dez milhões de anos atrás pinte 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 vamos fazer as onze cada um bota três areia ai bora caindo desse buraco morre ai vai ver o objetivo é morrer vamos lá para colocar as areia aqui? ae enxergar as coloca ai doida aí sim no papai noel que precisa de nossa ajuda eu tenho que fazer desafio calma ai o que ta escrito procura o botão ai isso é facil Pega aí. Ah, não é fácil não, mano. Ela é muito baú, você sabe. Uhum. Eu tenho que achar esse baú. Ele vai tá aqui, ó. Achei o botão. Já? Nossa, que rápido. Vambora. É só um mesmo, tem certeza? Falou que é só um, né, velho? Onde que tem que colocar? Insiga o botão aqui, é um botão só. Aí igual cai TNT em cima da gente. Calma aí. Procure mais. Nossa, que graça, hein? Tô rachando. Deixa eu parar aí quando terminar o mapa. É, quando terminar o mapa nós ir. Tá em cima, hein? Pô, só é pequenininho. Não quer spawn. Isso tem que dar honra ficar procurando assim, mas... Não é nem um pouquinho da hora. Achei. Achei. Insiga o botão aqui. Explodindo TNTs em três... Dois... Dois... Deixo. Derrote o robô mal. Eita, cara. Que robôzão. Toma a sua. Por que eu tô pegando o ferro? Eu tô sem arco. Só tem um arco. Só me arco no botão. Tá acontecendo aqui. Tôs tão vindo. Eu sou meio vindo, hein, galera. Eu tô mirando lá e não tô rindo, velho. Ah, foi. Boa. Acionou lá alguma coisa, hein? É, eu só vi um monte de placa. É vindo ou... É um monte de placa, velho. Tá, e agora? É. Agora a gente pula ou o quê? É campeão de quente, deixa eu ler. Acho que a gente pula. Ah, aqui, ó. Um avião. Yeah, estou livre. Valeu por jogar meu mapa. Ô, velho, eu vou te matar. Cadê? Cadê o vídeo? Tá aqui, ó. Desapareceu. Cadê? Não, calma aí. Eu vou junto pra tirar flecha do céu. Agora a gente nasceu lá dentro. Ô, velho, que da rola. Eu não sabia disso. O quê? Quando você pula e atira flecha, você dá um impulso pra cima. Ah, não, velho. Que doido, velho. Mas como a gente vai sair dessa torre agora? Agora acabou o mapa. Então, esse galera é esplendido, gostado. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Não, gostado, por favor, galera. Que é emocionante. Falou. Acabado. Tchau. Tchau, galera.